Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e é o seguinte Auxílio Brasil acabou de sair vai ser mais do que cinco parcela de 600 vou falar também sobre empréstimo consignado a liberação para poder fazer então fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer tudo para vocês inclusive sobre a questão dos 600 reais eles vão ser antecipados no mês de agosto novo calendário ou não certo posso contar com você posso pedir aquele joinha e agora para gente espalhar esse conteúdo valeu vou começar o vídeo aqui do começo é claro explicando o seguinte para vocês prestem atenção nessa informação a mais atualizada que a gente tem pesquisa eleitoral para presidente a tá Fernando você tá falando de presidente tá falando de política não 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 preciso que você saiba dessa informação para você entender porque que vão ser aí mais do que cinco de 600 reais pesquisa eleitoral a última para presidente está dizendo o seguinte Lula tem 44% Bolsonaro 33% você que está me assistindo se você não vai voltar em nenhum e nem outro tudo bem mas a gente está caminhando para que a gente tem que fazer uma escolha entre um e outro ao menos no segundo turno felizmente ou infelizmente independentemente de qual o seu partido de qual a sua ideologia essa é o que a pesquisa nos diz hoje que é o balizador único que a gente tem e aí pessoal olha o que o Bolsonaro acabou de declarar Bolsonaro diz a CNN que manterá auxílio Brasil em 600 reais se for reeleito ou seja já foi uma jogada política conseguir 600 reais até o final do ano e ele já prometeu aqui que vai continuar com 600 até 2023 mas e aí Lula não poderia ficar para trás né pessoal Lula disse que quer tornar também o auxílio Brasil de 600 reais permanente ou seja ganhando um ou ganhando outro apesar de ser uma promessa mas eu acho que vai ser a principal promessa de campanha deles o auxílio deve sim virar de 600 reais de forma permanente até porque os 600 reais já não representam aí muito poder de compra como era na época do auxílio emergencial e olha só o que cada um disse Lula disse o seguinte durante uma entrevista concedida no dia 12 Lula disse antes ainda para o jornal Correio Brasiliense também fonte confiável o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que caso eleito em 2022 tornará o valor de 600 reais do auxílio Brasil permanente para as famílias brasileiras de baixa renda abre aspas eu quero manter o PT queria o auxílio fosse de 600 reais já em 2020 Bolsonaro fez uma coisa engraçada criou uma série de benefícios em período eleitoral que durou até dezembro depois disso vale a palavra do Bolsonaro que não vale nada segundo ele como o mundo sabe porque todo mundo sabe que ele é um mentiroso isso fecha aspas aí palavras de Lula e Bolsonaro na entrevista dele disse o seguinte ao presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira que manterá o valor de 600 caso reeleito nas eleições de outubro abre aspas manteremos o auxílio Brasil no valor de 600 em 2023 dentro da responsabilidade fiscal esse dentro da responsabilidade fiscal aqui ficou um pouco perigoso né nessa propensa afirmou em entrevista a CNN ao Palácio do Alvorada o novo valor de 600 reais do auxílio Brasil deve ser pago no início de agosto veja essa informação aqui também pessoal olha só no início de agosto a equipe econômica estuda começar o pagamento a partir do dia 8 8 de agosto no entanto integrantes do governo já falam em antecipar a data para o dia 5 do próximo mês a Caixa Econômica Federal que é quem manda nesse aspecto pessoal porque a Caixa Econômica Federal tem toda a logística para pagar a gente sabe que a Caixa é realmente problemática é um volume de gente muito grande e a Caixa além de problemática está passando pela crise com o presidente e o aplicativo Caixa tem é aquele problema de sempre então a Caixa não confirmou oficialmente ainda se vai mudar a data imagine eles estão pagando isso já mais de ano certinho né tudo programado lá para poder fazer os pagamentos tem que alterar a data agora eu acho que para eles vai ser um período muito curto para fazer essa mudança até agosto mas o governo quer a uma semana o pré-candidato à presidência o PT Lula Luiz Inácio Lula da Silva havia firmado em entrevista ao Correio Brasiliense que pretende também manter o valor do auxílio Brasil em 600 reais então aqui confirmando o que eu falei para vocês na outra matéria na ocasião Lula voltou a criticar o teto de gastos e aí pessoal olha só durante uma entrevista concedida ao Correio Brasiliense aqui Lula disse isso o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro sancione a lei do empréstimo e é outro assunto que eu queria falar aqui para vocês acabei pulando então encerrado aquele assunto a gente deve ter 600 reais aí permanente ganhando um ou ganhando outro não que eu esteja fazendo campanha para um ou para outro aqui mas eu acho dificilmente a gente vai sair desses dois então deve permanecer os 600 vamos cobrar e com relação ao consignado que está muita gente aí ansiosa o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro sancione a lei vai até dia 3 de agosto em nota a pasta da cidadania informou que está trabalhando na criação das regras pessoal muito importante essas regras eu já fiz vídeo aqui sobre isso eles estão querendo cobrar um juro exorbitante maior do que qualquer outro público no consignado para o auxílio Brasil é um absurdo quase cinco vezes mais estão querendo cobrar de vocês então vão com calma com relação ao auxílio Brasil vão com calma com relação ao empréstimo consignado só peguem se for necessário mesmo mesmo se for para trocar uma dívida por outra empréstimo realmente vai prejudicar sua vida financeira principalmente com que os bancos estão fazendo se ninguém pegar ou se só pegar mesmo realmente quem precisa ali para fazer com consciência os bancos vão ter que mudar baixar a taxa de juros afinal ninguém merece uma situação dessa explorar justamente quem está em situação de vulnerabilidade é uma sacanagem o que os bancos estão fazendo então o governo está regulamentando tem o prazo até dia 3 por isso ainda não saiu tomara que o governo coloque aí um teto de juros né para poder frear os bancos porque estão querendo cobrar mais do que 5% ao mês calendário de 600 o oficial até esse momento pessoal é esse daqui final do niz 1 18 de agosto final do niz 2 19 de agosto final do niz 3 22 de agosto final do niz 4 23 de agosto final do niz 5 24 de agosto final do niz 6 25 de agosto final do niz 7 26 de agosto final do niz 8 29 de agosto final do niz 9 30 de agosto e final do niz 0 31 de agosto certo? se antecipar a gente vai trazer aqui em primeira mão eu acho apesar da vontade do governo já manifesta de antecipar esse calendário a caixa não vai conseguir operacionalizar isso a tempo o governo querendo começar dia 5 ou dia 8 não deve conseguir o calendário de julho a gente já está com ele em andamento está pagando final do niz 4 21 de julho final do niz 5 22 de julho final do niz 6 25 de julho final do niz 7 26 de julho final do niz 8 27 de julho final do niz 9 28 de julho final do niz 0 29 de julho julho 400 reais ainda piso e agosto 600 reais o piso fila do brasil vai ser zerada fila do auxílio brasil vai ser zerada pessoal aqui mais uma vez 26 bilhões de reais é o que foi aprovado na pec para o governo gastar com isso se a gente tiver mais famílias do que dinheiro tem gente que vai ficar na fila ainda tá promessa do governo é de zerar mas tem o limite orçamentário aqui vamos torcer vamos ver como é que fica o governo fazer o levantamento ver quem está na fila quem fez cadê único quem não fez quem está fazendo cadê único agora depois do dia 14 que foi quando foi quando promulgada a pec não tem mais condições não vai entrar nessa fila zerada agora certo espero que vocês tenham entendido tenham gostado do conteúdo se gostaram compartilhe aí nos grupos que vocês têm fiquem muito atentos e eu repito a questão do auxílio brasil tá do empréstimo principalmente não peguem se não for extremamente necessário ainda ficou com dúvida pode deixar no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal que a gente vai responder e te ajudar eu agradeço muito sua audiência um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo e aí